Oi moça, tudo bem? Eu vou lançar uma música nova na minha rede social, eu queria saber se você pode ouvir a canção. Sim. Daí você vai me falar o que você vai achar, tá bom? Pode ser? Vamos lá. Bem melhor, vai ser o fim do que o começo Vai ser muito além do que mereço Eu sei que o meu amanhã será Bem melhor, vai ser o fim do que o começo Porque ele sempre faz tudo perfeito O meu futuro bem melhor será Pois o meu Deus já está Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero profetizar para a sua vida Que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser bem melhor Eu queria fazer uma oração por você e profetizar o melhor de Deus para a sua vida Meu Deus, eu não sei o que ela está passando nesse momento, meu pai Mas eu creio que o Senhor é o Deus que restaura Que toda a tristeza caia por terra Senhor meu Deus, que ela possa sair aqui dessa tarde transformada e restaurada pelo seu Espírito Santo Traz calmaria para o coração dela Traz paz para o coração dela Eu profetizo que o seu melhor está chegando para a vida dela Eu profetizo que o melhor do Senhor está chegando para a casa e para a família dela Amém Deus abençoe Eu posso te dar um abraço? Deus abençoe, tá? Calma o coração Vai dar tudo certo O melhor de Deus está vindo para a sua vida Amém? Que o meu amanhã será bem melhor Amém